Esse prédio abandonado esconde uma morte brutal que aconteceu aí por volta de uns 15 anos. O prédio ficou abandonado depois que o dono acabou morrendo. Faz em torno de um, dois anos pelo que eu consegui de informação. E o próprio dono matou um cara com uma barra de ferro em torno aí de 15, 16 anos. E agora o prédio está assim, acabaram arrombando e furtando o que tinha de valor aí dentro. Ficou abandonado, pessoal. Eu passei aí até o final de 2022. Esse prédio estava com porta, janela. E agora acabaram de arrombar e arrancar tudo. Aqui embaixo tem outro andar, que é uma laje, o terreno é numa descida. E aqui em cima tem apartamentos. A escada, vários apartamentos. Aqui fica em canoas. Vem na DR-116. Eu vou mostrar aqui, depois, os apartamentos lá em cima. É um grande prédio. Então, a história que eu fiquei sabendo de quem trabalha aqui perto. Que o dono faleceu aí. Acabaram matando ele. Aqui são os apartamentos, ó. Então, mataram esse dono desse local aqui, por isso que está abandonado. E o que aconteceu? Segundo informações que me passaram, ele usava drogas. E há 15 anos atrás, nos apartamentos ali em cima, tinha um cara que morava ali também, nos apartamentos. O cara usava droga. Se desentenderam. E o dono desse prédio aqui deixou o cara dormir. E depois que ele dormiu, ele com a barra de ferro matou o cara. Então, houve uma morte, um assassinato nesse prédio, nos apartamentos lá em cima. Pra ver que o local está assim, ó. Há muito tempo sem manutenção, ó. O lixo empilhado. Olha aí. Cara, vão trazendo de tudo aqui pra dentro. Vem. Tem uma câmera. Lá, ó. As telhas, ó. Do telhado. Quase caindo lá, ó. Tem uma pendurada lá. Telha francesa. Agora eu vou subir ali. Vou mostrar os apartamentos. Tem uma churrasqueira lá, ó. Aqui tem um lance de escada. Para um lado. Para o outro. E aí, o que que aconteceu? Depois que o dono matou esse cara, ele foi preso. Ficaram cuidando desse local aqui. Depois foi solto. E acabaram matando. Escapou da morte. Informei com o pessoal, pessoal aqui perto. Me disseram que tem usuários de drogas que acabam vindo pra cá. Aqui ainda tem alguns móveis. Sofá, cadeira. O chão é todo de parque, ó. Essa parte de cima. Aí o roupeiro. Uma cama. Uma cama. Ali a caixa d'água Então um prédio desse tamanho pessoal Vai ficar nessas ruínas por um bom tempo e daqui para pior Ainda mais quando o proprietário acaba morrendo Aqui é o mesmo apartamento, são dois apartamentos em cima Não sei dizer qual deles que houve esse assassinato Janelas com aquelas caixas onde recolhe Bem legal isso daí Aqui já está sem telhado Fizeram aí até telhado com folha de zinco E aí E aí E aí E aí E aí Apartamento em cima Lojas de comércio embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá no subsolo Vários apartamentos Pia Aqui dá para a gente pegar um pouco do telhado Olha Olha isso aqui Está quase desmoronando ali Olha E aí E aí E aí E aí E aí Loja de moto Embalagens Cara, não sei como é que não arrancaram essas antenas ainda pra vender, trocar por droga Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado Mais um local abandonado Aqui em Canoas, Rio Grande do Sul Te convido aí a compartilhar o vídeo Se inscrever no canal E valeu Até a próxima